Proxéu de pontinho, né? Proxéu mesmo. Vai. Oi, minha gente, bem-vindos. Eu não tô olhando pra câmera mais, não. Foi por causa do reality, eu só tô olhando pra tu. É mesmo? Eu não consigo olhar porque eles não deixam a gente olhar pra câmera. Ah, não? O povo fica assim, filmando, desse jeito. A gente vê a pessoa, mas não pode olhar pra pessoa. Tem que olhar pra... Pode cortar isso. Não pode olhar pra câmera, não. Pode, pode. Isso é... Não, pode postar isso. É que é informação, não. Não, isso é informação, não. É porque fica o povo filmando, eles não podem olhar, entendeu? Aham. Vai. Fale vídeo. É tu que sabe, eu nem sei. É tu que sabe o vídeo. Aí tu já deu na cara da Paloma? Aí já foi por parte. Ela já deu na minha cara, essa c****. É a Elie Marielle, eu falando, ela derrapa na minha cara. Não, mas foi forte mesmo, assim? Deu forte em mim. E Marielle já deu na cara de Paloma. Tu nunca deu? Eu nunca vou ser na minha direto. Elie Marielle, eu nunca dei na minha cara. Aí eu lembro que um dia eu li na cara dela, ela beba. Foi. Foi mesmo? Foi meter a tapa na minha cara, vai falar na minha cara. Ué, mas peraí, ontem você falou que não bebe, agora... Oxe, eu não bebo, mas já tive muitos episódios de bebida, mas eu não bebo. Ela não bebe hoje em dia porque ela é uma nova pessoa. Não, é porque se tiver, ela tem que beber, ela não. É uma nova criatura, vai, cantam. Nova criatura sou, nova criatura sou. Então, gente... Ah, tem medo. Aí. Então, gente, o vídeo de hoje vai ser o seguinte, vai ser a tag, o desafio. 50 perguntas em 5 minutos. A Flora vai perguntar aí, 50 perguntas pra gente, a gente vai ter que responder em 5 minutos. Se a gente não conseguir responder essas 50 perguntas em 5 minutos, a gente vai pagar uma prenda, que vai ser o quê? Uma prenda não, a gente vai pagar alguma coisa pra fora. É, vai ter que pagar uma comida. Vai pagar isso aí. A comida que ele escolheu no iFood, a gente paga. Não tem medo, não. A gente vai ter que dar um jeito. Olha, então resumindo, Fros. Então, gente, vai ser isso. Se a gente não conseguir, a gente vai rachar uma comida pra tudo. O que escolhe no iFood, a gente paga. Demorou. Hoje. Hoje. Então, vamos botar o pronômetro, a gente vai ter que responder rápido. Então, demorou. Então, antes de começar o vídeo... É tu que ia roder, é que tu é demente? Não, mas não vou falar pra demente, tu é demente. Tá repreendido, sou ou não? Então, antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha, deixa o like, segue a gente nas nossas redes sociais. Esse daqui é Tunico. Olha, Tunico, fala com o pessoal. Oi, pessoal. O pessoal te ama, Tunico. É isso, vai. Roda a vinheta, Fros. É, mãe, vai deitar pra lá, mãe. É, tu esqueci, porque tu nunca vai rodar quando eu pedir. Fros, roda a vinheta. Quem tá pedindo sou eu, é mais legal. Agora sim eu vou rodar. Bora, gravando, gente. Vamos fazer o seguinte, pra organizar, pra dar tempo pra 50 perguntas. Tá. Eu vou fazer a primeira pergunta, e sempre quem vai responder primeiro é a Paloma, depois você. Paloma, depois você. Pra não ficar organizado, pra não ficar tudo misturado. E minha gente, é isso, a gente tem 5 minutos. Ele vai colocar aqui, ó, Fros. Bota aqui. Ó, aqui, já tá aqui. Já tá aqui. Ó, aqui, não, ele coloca aqui, Mi. Por que pode sair do meu? Porque ele filma daqui. Tá bom. Pra tu não se descuidar aí. Porque se a celular cai... E a gente não quer ver não, Fros. Quer ver não? Vai ser eu coisa. Vi. Assim dá pra ver. É só não ver, Paloma. Por quê? Vai. É, deixa ele primeiro mostrar. Vai. Tu clica e depois vai. Vai, vou colocar no crono. Vai. Vamos começar, hein, gente. 3, 2, 1, E iniciar. O que você odeia... O que você odeia em você? Minha barriga. Vai, você. Ou se tu dissesse que ela era primeiro, depois ela era. Não, é tipo assim. Ô, Fros, volta aí pra ela entender. Tá, vai voltar. Voltou. Ó, eu vou fazer a pergunta. A primeira pergunta foi o quê? O que você odeia em você? Aí a Paloma já fala, pá, aí você, entendeu? Aí depois eu vou e pergunto. É porque eu me sei que tu ia fazer outra pergunta pra mim. Cada uma. Não, é a mesma pergunta. Vai, tá bom, vai. Eu sou muito demente, me perdoe. Você já aprendeu isso. Mas você que era pra falar que não ia pra chamar demente, aí tu vai se chama. Eu não sou demente, é porque eu sou desligada. Ô, Fros, olha, sabe o que tu pode fazer também? Tu pode vir aqui, ó. Eu sei, mas aqui é melhor. Aí tu pode iniciar e fazer assim. Pedrinho não, não. Ah, pode ser. Entendeu? É o que a gente não vê. Ele só vai ver na hora. E tu também vai tomar um susto também. Tá bom, vai. Para, Pedrinho. Vai. Vamos lá, gravando, hein? Ops, peraí, deixa eu zerar. Tô atrapalhado. São três coisas pra fazer. Um, dois, três e foi. O que você mais odeia em você? Barriga. Foliculite que eu tô. Peso. 45. 40, 45. Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo, onde seria? Índia, Califórnia. A última coisa que te fez chorar? Gaia. Reality. Reality. Se você pudesse voltar o tempo, o que você mudaria? Vai. Eu. Nada. Eu não vou morrer sem... Beijar a Christian Grey. Tentei vários filhos. Tentei ser feliz. Quanto tempo você leva para ficar pronta pra sair? Uma hora. 30 minutos. Bora, você tá com a roupa? Bora. O último lugar que você estava? Shopping. Casa. Comida favorita? Xuxi. Pizza. Xuxi. Comida que você não come de jeito nenhum? Fígado. Música do momento? E aí, pra mim voltar. Agora fall, marrom. Adele. Vivo perdendo? Vivo perdendo? Dinheiro. Paciência. Uma frase. Tudo passa. Tudo passa. Último show que você foi? Maravilha. Última mensagem do WhatsApp? Dani. Gabriel. Última vez que você se estressou? Ontem. Agora. Tira uma selfie e mostra pra câmera. O tempo tá passando e eu vou pedir comida. Vai, Mica. Ó aqui. Mostra pra câmera. Olha como a gente é bonita na selfie. Vai, bro. Vai. Próxima pergunta. Cadê? Uma música com a palavra amor. Amor de chocolate. O nosso amor é de chocolate. O que é feio, mas você acha bonito? Meu ex. Meu cabelo. Meu ex na cajima. O que é feio, mas eu acho bonito. É feio, mas eu acho bonito. Não entendi não. Ai, peraí. Meu umbigo. Meu umbigo. Meu umbigo. Meu umbigo. Vai, frós. Mostra a última foto do seu Instagram. Meu Deus. Calma agora, vai ser agora. Calma, a última foto do seu Instagram. Foi um vídeo. Esse aqui, o meu. Tá vendo? Próximo. Agora o teu. Pronto, vai. Foi. Uma frase que sua mãe sempre fala. Se eu for lá e estiver lá, eu vou esfriar na sua cara. Paloma, deixa de ser doida. Eu estou... Com fome. Ai, tô nervosa. Eu sou... Gosto de arroz da tabacuda. E eu quero... Ficar rica. Ser feliz. Ser amigo é... Incrível. Leal. Quando você morrer... Morreu. Vem tomar e não... Como sempre. Um livro. A culpa da estrela. Eu nunca li um livro. Rapaz. Um filme. Querido John. A culpa da estrela. Uma meta para... Uma meta a cumprir de qualquer jeito esse ano. Deixar toda a minha família feliz e... Realizar o sonho da minha mãe e comprar a minha velha e ganhar o primeiro milhão. É realizar todos os meus sonhos. Queria ser uma formiga para... Comer açúcar. Sem ter diabetes. Não queria ser formiga não. Calça ou vestido? Calça. O que te faz feliz na TPM? Chocolate. Bem muita comida. Tudo. Seja feliz ou... Ou seja feliz. Queria ter... Barriga chapada. Queria ter condições de tornar todo mundo que eu gosto feliz. Queria ser... Super herói. Melhor. Se eu fosse homem ou mulher? Eu ia continuar sendo feia. Também. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Marília Mendonça. E o seu Jorge, tá? Vai. Cerveja é... Verível. Horrível. Não é logo, p***a. Vai, Flore. Pode? Na noite passada... Eu dormi. Chorei. Poderia ficar horas... Fim cagar. Mentira, velho. Uma careta... Seu lema. Pegar todo mundo e todo mundo não pegar. É, não. Tô mentindo. Ser feliz. Ser feliz. Ser feliz. Vai, Flore. Morre. Cala com o Tonico que tá atrapando. Morre de medo de... Aranha. Altura. Daria tudo para... Minha mãe, meu pai, minha irmã. Faz todo mundo que eu amo. Gente, o Tonico aqui. Vem, Tonico. Vai. Vai, Flore. Vai, Flore. Tá fazendo comigo. Não, morre de medo. Já foi. Daria tudo para... Minhas mães, minha família. A minha família que eu amo. Daria tudo pra eles. Seu maior defeito que é um grande qualidade. Ser perfeita. Sou chata. Sua maior qualidade. Ih, deu tempo. Ó, escuta. Flore, foi você. Não. Ó, eu fui até rápido porque faltava só... É... Cinco perguntas. Flore, velho, tava enrolando muito e não tava? Não tava. Gente, vão aqui no comentário e falam que Flore tava enrolando muito. Mentira. Mentira. Não dá pra pagar o negócio de Flore, não. Rapaz, vai ter que dar um zinho. Vai ter que pedir, hein. Vai ter que pedir. Vai ter que pedir. Escolhe o que tu quer. Vai querer o quê? Sushi. Sushi. Não. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver o batom. Um pizza, um hambúrguer. O que que eu vou pedir? O que que eu tô com fome hoje? De quê? Sushi. A palavra for sushi, eu acho que vai de sushi. Eu tava brincando. Sushi. Vai, papai, de sushi. Sabe por que eu tava vindo a brincar? Porque o homem do sushi não tá me respondendo, não. Se vire. Ó, se não for tá, vou dar uma chance. Se não for sushi, eu quero pizza. É pizza? Pizza. Tá bom. É, não, você que escolhe. Pizza. É pizza. Pizza. Pode ser. Que tem aquele, o rei da esfirra. Tem a pizza delícia, ela pede de frango também, eu quero de frango. Gente, ao invés do sushi, né, que o Frost pediu. E essa pizza, na verdade, mudou pra sushi. Aí do sujeito mudou pro hambúrguer. Aí acabou de chegar. Melhor, ela já tá ali comendo dela. Né, Mi? Olha aqui. Olha aqui o hambúrguer, gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha, deixa o like, segue a gente nas nossas redes sociais. Um beijo. Agora eu vou comer, eu tô morrendo de fome. Beijo. Tchau! 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 Tchau!